Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar sequência após terminar a nossa aula de CMF do sistema renal Nós vamos dar sequência a uma parte introdutória do sistema digestivo, tá? Enfim, como todos sabem, a quarentena que segue Todo mundo aí confinado em casa e aqueles que estão trabalhando na linha de frente Que não podem parar Esses também que seguem aqui as minhas aulas, que seguem o conteúdo Que fazem faculdade, não vão ficar sem o conteúdo Como eu disse lá atrás, o compromisso de manter todas essas aulas, ele prossegue Sem mais delongas, aqui está a introdução do nosso sistema digestivo É a definição do que é digestão E a ideia é que as substâncias nutritivas, elas passem dos alimentos Pra dentro do corpo, pra o seu organismo absorver Basicamente essa é a ideia É legal você montar uma pergunta Coloca aí uma questão pra você Número 1 Qual é o conceito de digestão? E você pode responder dessa forma Bem simples Que é quando O nosso organismo retira Os nutrientes dos alimentos E passa Pra ele Tá bom? Então é interessante Já pegar esse conceito E nós temos a definição toda aí Como vocês podem ver na tela Beleza? Seguindo aí Dentro do nosso contexto Quais são os... Onde se situam os órgãos, né? Do sistema digestivo A cabeça, que seria a cavidade oral E no tronco Que é onde a gente tem o tubo digestivo Então Entra pela boca E vai descendo Por todo o tubo digestivo A gente chama de tubo digestivo Porque ele tem entrada E vai fazer todo um tubo de saída Tá bom? Muito bem Então tá aí O exemplo do que é o tubo digestivo Pra vocês verem Tem esse desenho aí Da entrada da boca Até a saída lá no reto Esse caminho Ele pode ter uma variação De 9 a 13 14 metros Tudo depende do tamanho da pessoa Metros eu falei Tá? É bem grande mesmo Bem extenso Então depende muito do tamanho da pessoa Como vocês podem ver aqui Vou pegar minha setinha Aqui tem a entrada pela boca Aí você tem a descida No tubo digestivo Certo? E aqui Nós temos A faringe Laringe A gente tem Nasofaringe Orofaringe Elas se encontram nessa região Que é onde vai descer No tubo digestivo Isso aqui É epiglote A glote Ela vai fazer o controle Da respiração Evitando Através desse Mecanismo aqui Epiglote Que você Tenha Contato do sistema digestivo Com o sistema respiratório Tá? E aqui O esôfago O esôfago segue Você tem O estômago Tá? E o estômago segue Para o intestino delgado Essa estrutura fina Quando passa Para o intestino delgado Ele vai entrar No intestino grosso O intestino grosso Vai fazer uma subida O seu lado direito Uma transversal No seu lado esquerdo E uma descida No seu lado Esquerdo aqui Tá bom? Indo da direita Para a esquerda Transverso Descendo pelo lado esquerdo Certo? E aqui no final O reto O ânus O local de saída Tá? Muito bem A gente vai falar um pouquinho Sobre a boca A boca é a primeira porção Do tubo digestivo E ela vai se comunicar Com O que a gente chama de Parte exterior Tá? E interior O que a gente tem aqui de lábios A gente chama de Rima bucal Certo? E posteriormente A gente tem a parte bucal da faringe Beleza? Muito bem A cavidade oral Ela tem seus limites laterais Pelas bochechas Nota que tudo é Auto limpante Tá? Tudo é em contato Em atrito E as mucoses vivem Irrigadas aí Lubrificadas também Pela saliva Superiormente em cima Você pode tocar com a sua língua Você tem o palato Tá? Toca com a língua E inferior O assoalho Da boca Que a gente tem a língua Nós temos duas divisões O vestíbulo da boca E a cavidade bucal Propriamente dita O que é vestíbulo? Vestíbulo é o que você tem entre As bochechas E os lábios Ou seja Acho que pra entender bem Fecha o dente Fecha a boca Assim Mastiga Mastiga Tá? Tudo que tá Pra fora dos seus dentes A gente chama de vestíbulo Tá bom? E Abriu a boca Passou dos dentes pra dentro A gente chama de cavidade oral Propriamente dita Beleza? Acho que é mais fácil assim Bom Então aqui a gente tá vendo o vestíbulo Dentes fechados Tudo que tá por fora Gengiva Bochecha Lábios Tá bom? Tudo aí em torno De algumas estruturas aí E você abriu a boca Você tá falando da cavidade oral Propriamente dita Que é onde vai começar a luz Da entrada Vai descer E vai adiante Certo? Ficou claro? Muito bem Então uma segunda questão Pra você fazer É onde começa o sistema digestivo E quais são as divisões Da cavidade oral Ótima questão Então a gente teve a primeira questão Que falava o conceito de digestão Depois onde começa O tubo digestivo E quais são as divisões Da sua boca Ou cavidade oral Que seja Beleza? Duas questões interessantes Pra você responder Pode cair em prova É isso? Obviamente pode cair em prova Tá bom? Muito bem E os dentes? Não menos importante Aí você vai falar Ó, às vezes eu não faço odonto Ou a galera da odonto Que de repente faz aula comigo Ou eventualmente vai fazer um dia Ah, eu não faço odonto Mas quem faz Vai ficar mais interessante Mas mesmo quem não faz odonto Precisa saber o mínimo Sobre os dentes Então Eles são essas estruturas rígidas E esbranquiçadas Que nós temos E eles estão implantados Na maxílio e na mandíbula Tá? São estruturas bem rígidas Como vocês sabem Porque você se sente na mordida O dente é formado Por coroa, raiz e colo E seus cúspides As suas pontas Normalmente quando se fala De cúspide Pensa numa coroa Uma coroa Cada dente de uma coroa Chama cúspide Tá? Pensa naquela chave Philips Também Cada dente da chave Chama cúspide Ok? Muito bem Quais são os tipos de dentes? Então nós temos os incisivos Lembra que você costuma dizer De forma popular Que você tira o dente do siso Porque é o dente do juízo Beleza Não tem nada a ver com incisivo Incisivo vem de incisão Vem de cortar Então os quatro primeiros da frente Que você tem ali Eles tem essa finalidade Corta e morde Beleza? Depois vem canino Você tem dois em cima E dois embaixo Dente pontudo Parece dente de cão Por isso canino E aí você tem os pré-molares São quatro em cima e quatro embaixo Eles vão triturar e moer Seguidos pelos molares Que são seis em cima Seis embaixo Também vão triturar e moer Fazendo com que Você deforme o alimento Em partes menores Cada vez mais Facilitando a sua digestão Após a deglutição Deglutição no caso é engolir Facilitando a deglutição Através das mordidas consecutivas Você tem aí uma Fácil digestão Em sequência Beleza? Muito bem Você vai pensar Mas qual que é o ciso Então ainda Fica na sua cabeça Às vezes isso O último dente Os últimos pares de dente Que crescem Tanto na parte superior Como inferior Lá no último São os molares Então algumas pessoas Elas não Têm aí Um espaço adequado Para que cresçam Esses dentes E aí precisa ser extraído E dói Mas enfim Em casos de necessidade É preciso extrair Tá bom? Muito bem Se você já extraiu Você sabe o que você passou Enfim Então aqui está As partes do dente Você está vendo aqui em cima A coroa Certo? Aqui o colo do dente Aqui Está vendo? Colo E a raiz A raiz toda essa parte branca Tá bom? Raiz do dente Bem simples E o dente é implantado Na nossa gengiva Aqui E na nossa mandíbula Dessa forma Está vendo? Através dessas duas estruturas Muito bem Gente Esse é o básico Sobre dentes Tá? Básico do básico Claro que o pessoal Da Odonto Vai evoluir muito mais Além Vai ver muito mais coisas Mas isso é o início Tá bom? Para quem está no primeiro semestre Segundo semestre Fazendo aí Essas aulas De ciências morfológicas E os tipos de dente Aqui sendo visto Como eu já falei Mas isso aqui é só Para você relembrar Aproveita Para você Dar essa analisada Tá bom? Depois eu até vou mandar A aula Ou você pode pausar Acho que é melhor Mais adequado Você pausar o vídeo aí Você pausando o vídeo Vai ficar tranquilo Para você também Para você Dar aquela analisada No geral Essas são as posições Das dentições Certo? Com base No palato Na parte superior Tá bom? E olha que interessante Uma coisa É você ter a dentição permanente Que é essa voltando E a outra É a dentição descida A dentição descida Conta lá Para você ver Você tem Quadrantes de 5 Para cada lado Ou seja Você tem 10 dentes em cima E 10 dentes embaixo Conhecidos popularmente Como seus dentes de leite Descido Porque ele vai descer também Ele vai ser substituído Pelos permanentes Beleza? Ótimo Isso é importantíssimo De se saber Os demais para trás Eles vão crescer De forma Ordenada E permanente Observe o seguinte Nessa anterior Aqui você tem Tá vendo? Um quadrante com 8 Para cada lado Tá? É interessante até dizer Num corte Eu vou até usar Essa caneta Aqui ó Caneta Num corte O dentista usa Tá? Uma referência Superior e inferior De quadrantes Certo? Então Ele diz Por exemplo Que os dentes São divididos aqui ó Nesse quadrante E aí ele vai determinar Direito E esquerdo Da esquerda Para a direita Vai do 1 A 8 Tá? Ficou horrível Minha anotação Mas a ideia é essa Que daqui Vá do 1 Aqui Indo pra cá Do 1 Ao 8 Aqui embaixo Beleza? E aí ele fala Que esse aqui é o Quadrante Superior direito Depois o quadrante Superior esquerdo Aí ele coloca Aqui ó Na verdade é assim ó É 1 1 Tá? Que seria o Quadrante 1 Superior direito Depois aqui Quadrante 2 Ponto 1 Que vai do 2.1 Ao 2.8 Deu pra entender? Então é Quadrante superior direito Seria O quadrante Do 1.1 Ao 1.8 Depois o 2.1 Ao 2.8 E aí você vai ouvir O dentista dizendo Por exemplo assim Quando você tá lá Com a bocona aberta Lá E ele tá mexendo No seu dente Aí ele tá vendo Um por um Ele fala Por exemplo Aqui ó Quadrante Dente número Sei lá Deixa eu ver aqui 14 Tá rígido Vai falar que esse dente aqui Tá bom Certo? Só pra você entender Dente 27 Tá vendo? Tá cariado E a mesma coisa E a mesma coisa embaixo Aí embaixo Ele divide Do 31 Até o 38 Tá? E do 41 A 48 Aí você fala Mas como assim Né meu? A gente só tem 30 e 2 dentes Como é que o cara Acha 40 dentes em mim? É porque ele divide Por quadrante É o quadrante 1 Quadrante 2 Quadrante 3 Quadrante 4 Aí ele vai falar 43 Seria mais ou menos assim Na parte de baixo Aqui ó Seria O seu canino Inferior Aí ele vai falar assim 43 Tá rígido Tá bom E aí a gente não tem 43 dentes A gente tem 32 Mas ele tá falando aqui Que é O quadrante Inferior Esquerdo Tá? E ele tá falando Do dente 43 É assim que funcionam Essas anotações Só tô falando A nível de curiosidade Quem é da odonto Vai acabar Vendo melhor isso Quem não é Também vai ter contato Com isso Quem é da enfermagem Quem Às vezes escuta Ou quem vai Eventualmente Fazer um curso De auxílio Odontológico Algo assim É assim que eles Fazem pra ver Quadrantes Tá bom? Só pra vocês Entenderem A base Enfim A dentição permanente Ela muda muito Em relação a descida Estão vendo? E aqui você pode Separar também Por quadrante Certo? Beleza? Então você tem O quadrante superior Direito e esquerdo E o quadrante Inferior direito e esquerdo Tá? Só pra vocês terem Essa noção Oito pra cada lado Muito bem Passando aqui Vamos falar da língua Antes de falar da língua Coloca lá Umas questões Quais são os tipos De dente E como eu posso Fazer uma separação Da dentição Seria uma terceira Questão pra você Responder Além das duas Que eu já falei Falando de língua Nós temos a língua Como um órgão muscular E ela tem ali O seu comando Na inervação Ou no nervo Que a gente chama De nervo grosso Tá? Nós temos o nervo Que é capaz De captar ali O paladar E também articular A fala A língua Então tem essas funções Aqui ó Colabora na mastigação E sucção Sem língua Você não consegue Succionar Você não consegue Chupar um canudinho Pra tomar uma coca Não tem jeito E ela contém Os receptores Do paladar E do tato Que seriam As papilas gustativas Tá? E ela possibilita A articulação Da palavra Sem língua Ninguém fala E as partes Da língua São raiz Dorso Raiz é o início Da lá atrás No fundo Dorso Que seria o centro Da língua E o ápice Que é a sua ponta Tá bom? Então Só pra vocês Verem aqui Tem alguns músculos Estrínsecos Eu não vou ficar Cobrando musculatura De língua agora Então eu vou até Passar pra vocês Verem Só de curiosidade Tá? Beleza? E Vamos lá Para as papilas gustativas Essas são As papilas gustativas A filiforme A fungiforme A folheada E a valada Cada uma Tem aí Um tipo de captação De sabor Diferente Como vocês Estão lendo aí Vamos passar Pra figura Observa aqui Essas aqui São as partes Da língua Nós temos O ápice O dorso E a raiz Tá? Muito bem Alguns músculos Como vocês viram Que eu não vou fazer A cobrança Desses músculos Isso mais No sistema muscular A gente faz Essa cobrança Adequada Mas enfim Como a gente está Só tratando Da parte digestiva Não tem necessidade E aqui nós temos As localizações Das papilas gustativas Tá? Vale a pena Você montar Uma questão Como eu já orientei Falando Das localizações O que eu vivo Falando em aula Para vocês A galera que me conhece Que tem aula presencial Comigo Faz seu arte ataque Desenha Coloca as posições Isso vai te ajudar Bastante na hora De se orientar Principalmente Quando você for Fazer uma prova prática Sabe-se lá Agora quando Que a gente vai ter Prova prática Porque a gente Está vivendo Esses tempos De quarentena Mas Isso vai passar E Efetivamente Você vai poder Fazer provas práticas E é muito importante Você estar desenhando Porque tudo que você Tateia Você assimila melhor Tá bom? Muito bem Palatos Que seriam O que? Seria o chamado Céu da boca Tá? A gente Fala Isso popularmente Separa a cavidade bucal Da nasal Tem dois ossos Lá em cima Tá? E a gente divide Em palato duro Que você toca Com a língua Você sente que é duro Se você colocar A língua mais Lá no fundo Ela Está fazendo Uma extrusão Aliás Uma intrusão Uma virada Lá no fundo Você sente O seu palato mole Beleza? Muito bem E aí nós temos A úvula palatina Os arcos Palatoglosso E palato faríngeo E uma fossa tonsilar Fossa tonsilar Onde ficam as tonsilas Palatinas Que a gente chama Popularmente De amídala Tá? É que amídala É um órgão Na verdade Se você for pesquisar Que você vai encontrar Também no cérebro Beleza? Mas aí isso é outra história Depois você dá uma olhada Pra gente não fugir muito Do assunto É uma curiosidade Vai lá buscar Mas o nome Do que a gente chama De amídala É tonsila palatina E é isso que inflama Às vezes Infecciona E você fica aí Complicado Tendo que Fazer essa Secção Que a gente chama De amida Alectomia Também Ela já foi chamada De amídala Em tempos anteriores Hoje nos livros É apresentado Como tonsila palatina Tá bom? Muito bem Palato duro Palato mole Sem segredo Você tocou com a sua língua Aí você identifica Mas olha lá Onde está as tonsilas palatinas Ali ó Isso aqui é louco Pra inflamar Infeccionar né Quantas você já não teve Aí não Durante a vida Quem nunca teve Uma infecção Inflamação de garganta Que atira a primeira pedra Mas você não pode Ter simplesmente Só sobre Infecções Inflamações Na tonsila palatina Às vezes você tem Faringite também Que são outros tipos De inflamação Infecção A gente pode até Tratar do assunto Mas é mais derivado Da parte respiratória Beleza? Muito bem galera A princípio Essas tonsilas palatinas Elas tem uma função Imunológica Que vai tratar Da flora bucal Da flora oral Durante um bom tempo Na sua vida Depois Se elas vão fazendo Complicações Elas vão tendo Ataques autoimunes Não é bom Mantê-las Por isso que é recomendado Fazer a retirada Muito bem Depois passou Essa região É importante Você fazer Uma questão Sobre isso É importante Você ir lá E perguntar Quais são as partes Da cavidade oral Como se divide O palato Uma questão interessante Faz isso Responde Tá bom E aí você parte Para a faringe Fez a deglutição Olha só Primeiro você pegou Ali o alimento Cortou Rasgou Cortou com os incisivos Rasgou com o seu canino E moeu com seus Molares e pré-molares Fez a deglutição E aí o alimento Vai descer pela faringe Na faringe Nós temos aí A parte respiratória Digestiva A divisão Vai ser três partes Naso faringe Oro faringe E laringo faringe Você pode chamar Daqueles outros dois Jeitos ali Como está escrito Tá bom Fica à vontade Para usar os termos Esses termos Não estão incorretos E aí Observa aqui Tá vendo Por isso que Quando você está Às vezes Tomando alguma coisa Uma coca Não sei Alguma coisa gasosa Você Afoga Às vezes Sobe aqui E faz contato Com o seu nariz Viu Aqui o fluxo Entrou por aqui Você deu aquela tossida Aquela folgada Sai pelo seu nariz Aqui Detalhe O contrário Vai passar uma sonda Nasogástrica Por exemplo Tá Uma sonda Nasogástrica Vamos pôr aqui Uma cor Diferente Só para diferenciar Do vermelho Vamos pôr Sei lá Um azul Passou uma sonda Nasogástrica Onde é que ela passa Passa pelo seu nariz E vai em direção A nasofaringe Passa pela bucofaringe E vai Passar Onde? Vai para o seu esôfago Aqui Aqui a coluna Aqui o seu esôfago A caneta minha Está saindo Do lugar Vai descer pelo esôfago Está vendo? O que é que não pode acontecer? A sonda não pode entrar aqui Se a sonda Entrar aqui Na sua traqueia Aí meu amigo Você vai Ter aí Uma obstrução De vias aéreas O ar vai para a traqueia Beleza? Então vamos pegar aqui Vamos fazer um Um marca aqui O ar Ele respira Tanto pela boca Como pelo nariz Aqui ó E vai em direção Aonde? O amarelo aqui É o ar O ar vai passar Na traqueia Esse é ar Beleza? O alimento Vamos mudar a cor Aqui da caneta O alimento Ele vai passar Para onde? Ele vai Para o esôfago Deu para entender A diferença galera? Que está vendo aí? Beleza Tá? Só esquematizando Para vocês verem aí Não tem nada De segredo aí Tá bom? Faz aí o seu arte ataque Tá bom? É bom É importante aí Você fazer o seu desenho Para você esquematizar assim Beleza? Então o ar Passa para a traqueia E o que que impede? O que que impede Que você Engasgue? É essa estrutura aqui Deixa eu marcar aqui Para você Ó Vou marcar aqui Em verde Tá vendo? Essa estruturazinha aqui Ó Isso aqui Ó Ó Epiglote Assim que você deglute Ela forma uma rampa Ela faz uma descida Aqui ó E faz com que o alimento Desça para o esôfago Beleza? Engoliu Faz essa rampa E o alimento desce Enquanto você está respirando A glote Ou falando A glote E a epiglote Elas ficam levantando ali E soltando o ar para fora Respira o ar para dentro Tá bom? Enquanto você for ver O sistema respiratório Vai fazer bastante sentido Tudo isso que eu estou falando Por isso Tem aquele velho ditado Que dizia Não dá para assoviar E chupar cana Ao mesmo tempo Você vai engasgar Tá? Enfim Vamos lá Prosseguindo Esôfago Chegando o esôfago Você tem a continuação Da terminação da faringe Ou seja Vai conectar A sua Terminação faringe Com o estômago Então ele é um tubo Que vai ter mais ou menos Os 25 centímetros Ele é dividido Na sua parte cervical Toráceca E chega no seu abdômen Tá? E aí está aí o esôfago Observa Que O esôfago É isso aqui Ó Ó Beleza? Você vai perguntar Mas o que é esse vermelho aqui? Esse vermelho aqui É a artéria horta Tá? E esse branco aqui atrás O que é isso aí, professor? Essa aqui É a sua traqueia Beleza? Muito bem Só estou mostrando Detalhe, tá? Isso aqui não é uma visão anterior É uma visão posterior Você está vendo o indivíduo de costa Tá bom? Só para vocês se localizarem aqui No que você está vendo Olha como a artéria horta Ela passa por trás Aqui dessa região O esôfago vai conectar então Com o seu estômago E aqui Essa região aqui A gente chama de cárdia Tá? A cárdia É como se fosse um esfíncter É na verdade um esfíncter Uma válvula Tá? Que ela serve para abrir Para o alimento passar E fechar Para evitar o refluxo Tá bom? Muito bem Depois você tem a conexão Com o estômago Que é um órgão Que faz uma distensão Tá? E aí meu amigo Vai de como é que você treina O dragãozinho aí Vai de como é que você vai Comendo ao longo do tempo O seu estômago Ele pode ganhar volumes Aí expansivos Tá bom? E ele pode caber aí Uma quantidade de comida Ou alimento Ou líquido Interessante Então é preciso tomar Certos cuidados Ao longo do tempo Para manter algumas dietas Para evitar esse processo Existem pessoas que geneticamente São mais propensas Existem vários tipos de correções Mas enfim Fato é Que é um órgão Que tem uma distensão sim E tem um ou dois litros Mais ou menos De capacidade Preenchimento do seu estômago Tá? Você está brincando Professor Dois litros de comida É meu filho Não dá para você brincar Com isso não Tá bom? Beleza O estômago vazio Ele parece a letra J Vocês vão ver na figura E a função do estômago É a secreção de ácido gástrico Suco gástrico Que a gente chama de químio E ele vai fazer ali Uma digestão enzimática Ou seja Uma quebra Acidificada Dos alimentos Que vão fazer ali Formação de partículas Ele tem ali Uma composição Do seu químio De proteína Ácido clorídrico E muco Que serve para fazer A digestão Tá? Beleza Passou aqui Partes do estômago Você tem a divisão Que chama fundo Corpo Parte pilórica Tá? Então a gente vai ver Como é que funciona isso No piloro Você tem o esfíncter Pilórico Todo esfíncter Como eu já falei Tem a função De abrir e fechar Em modo válvula Toda ideia Que se fala De válvula É quando Passa algo Por pressão Fecha Para evitar Retorno Tá? Muito bem Órtio pilórico Vai servir Para fazer a passagem E as curvaturas Do estômago A curva maior E a curva menor Você vai observar Tudo isso agora Na figura Vai fazer sentido Olha só Aqui é o fundo Do estômago A parte maior Aí você já tem A primeira curva Que olha A curva maior Do seu estômago Tá vendo? E olha A curva menor A curva menor É por dentro A curva maior É por fora Certo? Lembrando Para você Ter uma localização Tá? Teu estômago Ele faz a curva Certo? Para descer Aqui no seu lado Direito Aqui Tá? Então daqui a pouco A gente vai observar Uma figura de posição Fica melhor Aqui o fundo O corpo do estômago A parte pilórica E você tem O antropilórico Aqui na frente É aqui que vai ter O esfíncter pilórico E o osteopilórico Que vai fazer a regulação Tá vendo? Essa região aqui Ela veio do esôfago Veio de cima Tá? E aí nós temos a cárdia Que é uma válvula Que evita o refluxo Para retorno do esôfago Quando você está Com o estômago Muito cheio O que é que você vai sentir? Aquela pressão Nessa região aqui Superior Por quê? Porque você está Com o fundo Do estômago cheio Tá? Deu para entender Legal essas divisões? O que é que você faz? Já monta outra questão Como se dá o segmento Do esôfago Do esôfago Até o estômago E quais são as partes Do estômago Beleza? Faz um desenho Faz seu esquema Tá certo? Muito bem Esse aqui é um corte Tá vendo? Um corte Chamado Coronal Onde você Expõe ali o estômago Você consegue ver A parte interna O estômago por dentro É rugoso Nessa forma Beleza? Ó Curvatura menor Curvatura maior Certo? Parte pilórica Fundo Corpo Aqui seria O esfíncter Chamado Cárdia O esôfago Vindo daqui Tá vendo? Aqui o antropilórico Aqui o osteopilórico Certo? Olha só Que bacana Muito bem Ó o osteopilórico E o esfíncter pilórico Aqui o de regulação Só voltando aqui Se o alimento Fez todo esse fluxo Juntou ácido clorídrico Nessas regiões principais Aqui Fez a digestão E passou O que que não pode acontecer? Não pode voltar Beleza? Então o osteopilórico E o esfíncter pilórico Eles vão evitar Esse refluxo Esse retorno Tudo bem? Ok Isso aqui são os tipos De estômago Aqui a gente tem O hipertônico Ortotônico Hipotônico E aqui Atônico Tá? Ele não tem Muito tônus Ele é todo irregular Hipotônico Tem uma descida Ortotônico Seria o Que a gente chama De normalidade Ali Quando ele está Em posição em pé Ele pode estar Com o alimento Ou não Então hipertônico Seria um estômago Bem adequado Bem posicionado Um cara que segue Uma dieta bacana Um indivíduo Que é regrado Ok? Então ele tem Uma hipertonia Ali no seu estômago Tá bom? E aí como vocês podem ver Conforme você treina O dragãozinho Ele vai ficando Adequado Ou não Então certos cuidados Com a sua alimentação É muito importante Porque ele é um órgão Distensível Igual eu falei no começo Muito bem Aqui um exemplo De endoscopia A endoscopia Ela entra Pela sua Cavidade oral E vai chegar Até o estômago Obviamente você vai Estar anestesiado Para fazer Esse procedimento E aí você consegue Ver como é que está A cavidade digestiva Nessa posição Do estômago Certo? E pode chegar Até aqui Pode passar E ver até uma parte Do intestino delgado Ali Mas no geral Observa-se Gastrites Ou Algum tipo De lesão Na mucosa Do estômago Beleza? Serve para isso A endoscopia Digestiva Aqui Alguns tipos Patológicos Dá uma olhada Aqui Gastrite Como a mucosa Fica irritadiça Ou úlcera Quando é possível Verificar uma úlcera Péptica Ou uma úlcera Gástrica Beleza? Então Exemplos aqui De ulcerações Certo? Aqui o raio-x Fazendo um contrastamento No estômago irregular Aqui Observou-se uma Pequena Irregularidade E aí foi feita a endoscopia Depois Posteriormente Para verificar O que que era De fato Essa alteração Na imagem Tudo bem? Muito bem A nossa próxima aula Vai ser sobre o intestino delgado Mas até aqui É importante Você responder Essas questões Que a gente foi Questionando ao longo Da aula Para que você fixe Eu não vou me estender mais Deixa para a próxima aula Para que vocês possam Ter uma maior amplitude Noção Aproveita que é vídeo Vocês podem pausar Deixa ali para mim Algum comentário Se vocês tiverem dúvida Deixa a pergunta No blog O blog está aí Para isso mesmo E eu vou postar No ambiente virtual De vocês também De aprendizagem Beleza? Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando Por aqui Valeu galera Continue os estudos E bora Contra o Covid-19 Ficar em casa Porque é isso aí Que a gente precisa fazer Força para todo mundo Um forte abraço Bons estudos Valeu